Música Vem que o Senhor me a vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta viva em teu altar Vem que o Senhor me a vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta viva em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpre em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queira mais Estar ao teu lado, Senhor Pois pra te adorar Pra te adorar Foi que eu nasci E eu nasci Eu nasci Eu nasci O teu querer Estar ao teu lado, Senhor E que a cada, e que a cada dia Eu queira mais Eu queira mais e mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado, Senhor E que a cada dia Eu queira mais Estar ao teu lado, Senhor E que a cada dia Estar ao teu lado, Senhor